O preço médio da gasolina atingiu o maior valor desde outubro do ano passado. Nas refinarias, o litro custa pouco mais de R$ 2,00, mas com os impostos, o preço do combustível nos postos chega a mais de R$ 5,00 em alguns estados. Neste posto de combustíveis de Belo Horizonte, a gasolina por R$ 4,79 é promoção. Não sei onde nós vamos parar, né? Alguns postos de gasolina passando de R$ 5,00 e nada é feito para o consumidor. Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço médio da gasolina em 3,5%. O litro nas refinarias passou para R$ 2,04. Só no mês de abril, a alta foi de 11,6%. A partir do momento que a Petrobras alinhou os seus preços do mercado externo e trouxe esse preço imediatamente para o bolso do consumidor nas bombas, sem dúvida nenhuma, isso prejudicou bastante. O real está sendo desvalorizado perante ao dólar e, fora isso, o petróleo sendo valorizado no mercado externo. Aqui em Minas Gerais, o motorista chega a pagar R$ 5,40 pelo litro da gasolina. O estado fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que tem o combustível mais caro do país, R$ 5,76. A média nacional é R$ 4,50. Os números são da Agência Nacional do Petróleo. O levantamento, feito entre os dias 28 de abril e 4 de maio, mostra também que, na região sudeste, o estado com a gasolina mais barata é São Paulo. Média de R$ 4,21. Com o preço nas alturas, encher o tanque é cada vez mais difícil. Põe de 40 em 40. Quem está dando para encher tanque, não. Robson é motorista de aplicativo e roda mais de 300 quilômetros por dia. Nas últimas semanas, o gasto aumentou e o faturamento caiu. Eu vou fazer uma média de uns 30% a mais do que eu consigo hoje. Em R$ 100,00, uma diferença de R$ 30,00 a R$ 40,00. Uma das alternativas é substituir a gasolina pelo etanol, mas que também está mais caro. Ou, se for possível, rodar menos.